Ah, por favor, né? Vamos ver isso aqui. Resumo Ludbridiation da corrida de ontem. Ah! Depois de três de meses em que eu procurava algum sentido pra minha vida, a Fórmula 1 voltou. E ela voltou cheia de surpresinha, tá? Mas o que não é surpresa pra você é que se tem corrida no domingo, eu vou tá aqui pra salvar a sua segunda-feira. Boa. Com o nosso... Resumo Ludbridiado. E olha só, já que mais uma... Do carrinho novo. Com o nosso... Resumo. Olha os carrinhos novos, olha os carrinhos novos. Olha os carrinhos novos, os carrinhos novos. E olha só, já que mais uma temporada tá começando, eu gostaria de reforçar mais uma vez o seguinte. O resumo, galera, ele tem hora... Beleza. Caralho. O resumo... O resumo, galera, ele tem hora... Beleza. O resumo, ele tem hora pra ir pro ar. Ele costuma ser por volta de umas oito, nove da noite da segunda-feira. As vezes atrasa um pouquinho, né? Então não adianta você mandar mensagem pra mim na segunda-feira, ao meio-dia, enquanto eu tô almoçando, no meio da produção do vídeo, me xingando porque o vídeo não saiu ainda, tá? Então assim, não vai adiantar de nada. O vídeo não vai sair mais cedo por causa disso e você ainda vai ser bloqueado. E eu não quero ter que bloquear ninguém. Então, por favor, resumo. Enquanto não der oito da noite, não me xinga na rede social. Depois das oito, pode xingar, tá bom? Lá na pré-temporada, Luiz Hamilton e a Mercedola já vinham de novo com aquele papo de sempre. Ah, não, porque o nosso carro tá muito ruim. Acho que a gente vai ficar pra trás. Só que dessa vez, eu acho que a maioria das pessoas não botou fé no papo dos caras, né? Porque uma hora também não tem conta. Mas depois da corrida de ontem, eu tô começando a achar que... Que o bagulho tá doido mesmo. Que não, mano. E talvez essa seja a hora em que eu, de fato, seja beitado. Mas se a Mercedola segue com o seu carro quicando por aí... A melhor coisa que tem é as referências, chat. Seja beitado. Mas se a Mercedola segue com o seu carro quicando por aí, mais do que aquelas bolinhas de borracha que a gente encontrava em shopping, a Ferrari, que foi uma das que mais sofreu com isso lá atrás, parece que não só resolveu esse problema, como ainda encaixou um carro muito equilibrado, quase que pra qualquer situação. E de quebra, ainda trouxe o motosinho adulterado de volta. E quem agradece... Pra quem não lembra do motosinho adulterado da Ferrari. Hum, acho que voltou, hein? Se a volta desse motosinho abastecido com lasanha apimentada é a Haas e a Alfa morreu. Essa última que eu acho que a gente vai ter que mudar o nome e começar a chamar a partir de agora de Alfa Reviveu. E se você parar pra pensar, isso ainda aconteceu depois que o Jesus Italiano foi crucificado na categoria, né? O cara basicamente morreu na Fórmula 1 pra salvar os pecados da equipe. As coincidências não param. Bom, mas se teve equipe melhorando, é óbvio que vai ter equipe piorando, né? Sabe aquela equipe com o nome de uma marca de carros inglesa e que tem um carro verde? Não, não, gente. Eu não tô falando da Jaguar, não. Eu tô falando da versão 2.0 da Jaguar. A Astromartin... Pois é, a equipe no passado já tinha... Mano, os trocadilhos. Vocês têm que pegar os trocadilhos. Astromartin. Por quê? Porque é do Stroll. Tá ligado? Vocês têm que pegar... O resumo de Bras, vocês têm que pegar os trocadilhos. Trocadilho é o bom. 2.0 da Jaguar. A Astromartin... Tá ligado? Pois é, a equipe no passado já tinha dado uma caída e parece que esse ano vai ser ainda pior. É a maldição do carro verde. Não tem como. Pode ver que até na época, quando a gente tinha duas Lótus, qual que era a pior? A verde. A verde. E quem também piorou e piorou muito foi a McLatta. De uma equipe que ficou em terceiro... Nossa, isso é mesmo, né? Eles foram horríveis ontem. 3º de 2020. E no ano passado foi a única a fazer uma dobradinha. Esse ano, os caras engataram a ré com força. Mas enquanto os engenheiros quebram a cabeça lá dentro tentando descobrir o motivo do carro estar tão lento, eu já vou deixar aqui qual é o aviso. Isso daí foi porque os caras fecharam patrocínio às vésperas do GP com o Google Chrome. Ou seja, deve ter um monte de aba aberta no volante lá dos caras e tá faltando memória RAM pro resto do carro. Mas chega de falar disso aí tudo, vamos falar do final de semana da corrida mesmo. Começando pelo Qualy no sábado, que apesar da força da Ferrari, todo mundo achava que a Poli seria do Supermax, o Peixoto. Já que a Red Bull... Caralho, igualzinho o peixe do Fortnite, mano. Eu não sei de onde tiraram isso, mano. Eu ri pra caralho quando eu vi, véi. Começando pelo Qualy no sábado, que apesar da força da Ferrari, todo mundo achava que a Poli seria do Supermax, o Peixoto. Já que a Red Bull vinha muito bem e ele tinha sido mais rápido em dois treinos livres. Só que chegou na hora do vamos ver e o Charlinho Leleque acabou ficando com a Poli, com o Peixotão em segundo e o Comic Science em terceiro. O Hamilton ficou apenas na quinta posição, com direito ao Galochas, de Alphanon morreu, em sexto. Magnusso, o rei do safety car, esse maluco aí mandou bem, ficou em sétimo, e Jorge Russo, o homem mais azarado do mundo, né, que foi pra Mercedola justo nesse ano e acabou trocando um ônibus por um caminhão, ficou na nona posição. Ainda agora pra corrida, na largada, o Charlinho, o mais azarado do mundo, né, que foi pra Mercedola justo nesse ano e acabou trocando um ônibus por um caminhão, ficou na nona posição. Ainda agora pra corrida, na largada, o Charlinho tentou se defender do Supermax e simplesmente atravessou umas quatro faixas da Avenida Brasil, sem dar seta, quase derrubou o motoqueiro, mas conseguiu ficar na frente do carro da Red Bull na primeira curva. E o nosso amigo Galochas, bom, mudou de equipe, mudou o carro praticamente inteiro nesse regulamento, mudou pneu, mas o que não muda é a sua famosa broxada na largada, né, caindo de sexto. Direto lá pro fundão. Ainda na primeira volta, o cão foi pra cima do Mickey Chameaquinho, acabando naquele totó amigável que fez o alemão dar um rodopio igual o pião da casa própria, mas ainda ficou de frente pra pista. Não, mas aí foi bonito, recuperou bonito, Mickey Schumacher recuperou bonito, eu vi. E perdeu só algum tempo. A direção de prova, lembrando que é uma rapaziada nova, deu cinco segundos de punição pro piloto francês. Algumas voltas depois, Magnusso, que tava brigando pela quarta posição, sim, você não ouviu errado e nem eu tô maluco, acabou errando a freada na primeira curva, passou um pouco reto e abriu o caminho pra que a Hamilton fizesse a ultrapassagem. Logo depois... O bicho é cagado, mano. Hamilton é cagado demais, velho. Foi a vez de Chico Pires ir pra cima e também conseguir passar o carro da raça. Coitado do Magnusso, né? Ele olhou pro retrovisor e viu um carro, já achou que era uma bandeira azul, né? Começou a dar passagem pra todo mundo. É a força do hábito, né? A corrida deu uma estabilizada até que os pilotos começaram a fazer as suas paradas. Primeiro foram as Mercedolas, que tavam gastando pneu como se fosse um rolo de papel higiene. Depois, a Red Bull parou o Supermax numa tentativa de fazer com que o Peixoto conseguisse um undercut pra cima de Lelec. A Ferrari reagiu rápido e parou o seu piloto também. Só que foi uma parada lenta que fez com que a diferença caísse consideravelmente e os dois iriam finalmente se encontrar. O Charlinho se defendeu minimamente, só que o Peixoto veio de asa aberta ainda mais por dentro e passou com tranquilidade. Só que o Charlinho ainda tava na cola, abriu a asa já na área seguinte de DRS e pegou a posição novamente. E aí, na volta... Mano, foi muito da hora essa troca de pôr. Alguém escorreu. Mano, foi muito da hora. Quem viu a corrida, não tem sabe. Daí negociou o Prime de número 11. Ei, netamo quase lá rato. Seus vídeos de retrogames me contagiaram tu indo atrás de um 3DS. Que Deus me ajude, cacaca aqui. Eu tô comendo aqui. Jogando pra caralho. Na volta seguinte, tudo de novo. Supermax, mais uma vez, de asa aberta. Faz a ultrapassagem. Só que o Charlinho espertamente freia tranquilo pro holandês passar ele antes da linha do DRS. Assim, na área seguinte, novamente ele ia abrir a asa e conseguir mais uma vez recuperar a primeira posição. E aí, enquanto a gente tava em casa vendo a corrida quase tendo um ABC com essa trocação franca por duas voltas seguidas, os caras não iam pra mais um round na terceira volta consecutiva. Eu tava quase ligando pra Samu. Não aguentava mais. Só que dessa vez, Supermax acaba errando a freada. Assim como o Agnus fez antes. E mesmo o Charlinho não tendo o DRS logo em seguida como nas duas voltas anteriores, ele consegue se aproveitar desse erro do holandês pra reassumir a primeira posição pela terceira vez consecutiva, né? Só que agora, ele foi embora de vez. A corrida deu mais uma boa estabilizada por várias voltas e a gente tinha apenas algumas ultrapassagens pontuais aqui e ali. Até que lá, pela volta 46, o carro de Pierre Gaslindo Superaquece acaba pegando fogo, o bicho chama o bombeiro lá e a corrida é interrompida com o Safety Car pra que pudessem apagar o fogo e retirar o carro dele em segurança. E aqui vai um detalhe bizarro, tá? O carro do Gaslindo começou a pegar fogo no mesmíssimo lugar aonde o Grosjean teve aquele acidente em 2020. Nossa, esse acidente foi horrível, mano. Gente, tá maluco, pô? Sai pra lá, velho. Com o carro dele retirado e o Safety Car pronto pra ir pros boxes, a corrida reinicia. Só que o Supermax adotou uma estratégia meio estranha. Aquela coisa de ficar colado no líder como ele sempre faz. Só que nessa pista, a última curva é bem mais fechada. Com isso, ele acabou saindo da curva muito mais lento. Mal chegou perto do Lelec e ainda tomou um calorão do Comic Science no final da reta. Algumas voltas depois, Supermax reclamou no rádio de que a bateria do carro tava falhando. Mas a equipe falou que não, que tava tudo certo. Ele insistiu que tinha um problema, até que o carro começou a ficar muito lento no final da volta. E o time pediu pra que ele tentasse levar o carro de volta às boxes e acabaram abandonando a prova. Dando a segunda posição para o Comic Science e uma provável dobradinha pra Ferrari. E não teve nem tempo pra um descanso, porque na última volta da corrida, Chico Pires relatou o mesmo problema. Até que quando ele chegou pra fazer a primeira curva, Acabou rodando o carro e também abandonando com problema no motor. E aí, quem ficou... O bicho é muito cagado, velho. Ele é muito cagado. Esse aí nasceu com o cu virado pra lua. Deus falou e falou, falou bonito assim, vai lá. Vai lá que tu... Tu é meu filho. Vai lá. Porra, velho. A terceira e última posição do pódio. É óbvio que foi ele, né? Luiz Hamilton. O cara com o toba mais virado pra lua que existe. Numa corrida em que as mercedolas sofreram pra acompanhar o ritmo dos caras da frente, é óbvio que ainda assim, o Hamilton ia ter um pódiozinho caindo no colo dele, né? No final, ainda deu tempo pra no finalzinho da última volta, o Charlinho passar um rádio pra equipe, falando que o Hamilton tava com problema. Mas era tudo pegadinha, pô. Depois de todos os engenheiros terem se borrado nas calças, eu tenho certeza que eles devem ter dado uma risadola de leve. E é isso. Vitória de Charlinho com o Comic Signs segundo e uma dobradinha da Ferrari que não acontecia desde 2019. Luiz Hamilton fechou o pódio, como a gente acabou de falar, e Jorge Russo ficou na quarta posição. Em quinto, simplesmente ele. MC Tevinho Magnusso. Com a Super Haas, que tá demais nos trazendo alegria. Exceto quando eles mentiram pra gente com o papo de que o piloto é seu Pietro, né? Em sexto, Valtteri Galoche, que largou mal, aproveitou que o carro dele tem o motorzinho adulterado e conseguiu se recuperar muito bem. Em sétimo, Ocão, com a Aline e a sua pintura de balinha em iogurte 100. E o... Tsunami com a Toro Zalfa ficou em oitavo, Jovem Alonso em nome, e fechando o nosso top 10, simplesmente o chinês Goiano Jô, o novato que já chegou marcando o seu pontinho já na estreia. Eu quero que a mesma, né? Obrigado de verdade. Sucesso. Ô, tamo junto, mano. Parabéns. Vai, segue em frente, mano. Goiano Jô. Eu pensava que ele era chinês. É coreano? ...no nosso top 10, simplesmente o chinês Goiano Jô. Ah, chinês Goiano. Nossa, parece que eu tô escutando um bagulho do inglês lá de novo. O novato que já chegou marcando o seu pontinho já na estreia. Só não vamos nos iludir, né? Porque com o tsunami no ano passado foi igualzinho. Em décimo primeiro, Mickey Chamequinho conseguindo sua melhor posição na categoria. Também abastecido com o motor adulterado da Ferrari na sua raza, né? Mitsubishi Lanci ficou em décimo segundo, com Alexandre Desaposentadon levando o ônibus leito da Cometa pra décimo terceiro. Depois, mais uma dobradinha da McLatta, olha só. Só que na décima quarta e décima quinta posições, com Ricardão e Baldão. Nicolas Patife ficou em décimo sexto, e Nicão Hockenberg substituindo o Sebastião que tava com coronga ficou em décimo sétimo. A Fórmula 1 volta já na semana que vem em mais um totalmente seguro e super bacana GP dos Direitos Humanos. Mano, mano, esse é o do circuito novo, não é? Não é do circuito novo esse? Aquela pista da colher amassada. Caralho, teve muito acidente ano passado, mano, nesse circuito aí. É o circuito... Mano, eu não perco a corrida, a próxima corrida é mais nem fodendo, velho. E o resumo, é claro, vai estar aqui na segunda noite pra salvar mais uma vez. Beleza? Não se esqueça de deixar o like se você curtiu esse vídeo, e se você não é inscrito no canal ainda, deixa sua inscrição aqui pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Valeu, um abração pra vocês, e a gente se vê na semana que vem. Fui. Ah, pista é perigosíssima. Aquela pista... É circuito de rua, pô. É circuito de rua que nem de Mônaco, só que é muito mais perigoso. Mônaco até que é tranquilinho perto desse.